Fala galera! Começando aqui mais um vídeo de Jota Expedições. Esse é o registro do passeio do roteiro Túneis e Vinhos, realizado em 27 de março de 2022. O roteiro passa em Mairinque, Alumínio e São Roque. No dia anterior, fomos fazer o mapeamento de uma trilha para um novo percurso. No meio da trilha, encontramos por acaso alguns amigos que já estavam atolados. Para piorar a situação, começou a chover e ficamos a noite toda tentando transpor a trilha. Entramos na trilha às 10 da manhã de um sábado e conseguimos sair às 8 da manhã de domingo. Passamos a noite guinchando os carros morro acima no último desafio da trilha. Sem ter como sair, tivemos de esperar e ajudar no resgate de todos. Por esse motivo, chegamos atrasados para esse passeio. Quem nos salvou foi o casal de amigos Marcio e Dani, que levou o pessoal para passear enquanto a gente chegava. Quero aproveitar e agradecer a esse casal de amigos que estão sempre presentes em nossos passeios e também nos ajudam a mapear novos lugares. Enquanto a gente chegava, o Marcio e a Dani levaram o pessoal para Minico Lagós, o Mirante e a Pedreira. Após uma longa noite de resgate, chuva, molhar e secar várias vezes, chegamos fedendo a cachorro molhado para guiar o pessoal na trilha de alumínio. Após algumas instruções e um briefing sobre o desafio, nós começamos a trilha. Música Música Talvez não apareça no vídeo, mas em todos os obstáculos mais difíceis, estou orientando via rádio todos os pilotos para que nada aconteça. Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí Saímos do túnel molhado em direção ao túnel seco Fica em MyLink E aí 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 E aí